E agora para vocês, a cor do sertão. Este é o título do meu livro de cordel e com o mote do meu amigo Paulo Moura que diz o seguinte, são tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser rolo destino. Eu nasci parido dentro do riacho, fazendo pirão, de fuba e farinha, mó copo, naré, pré-á e sardinha, e coco babão tirado do cacho. Faltava o azeite, tinha a luz de facho, comendo farofa ainda pequenino, amancei jumento, fui muito traquino, fazia badoc, ponteira, peão, são tintas que pintam. A cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser rolo destino. Vovô era bom, mas bem carrancudo, vovó, eu tratava com todo respeito, quando eu lhe beijava, ganhava confeito e eu beijava mais para ficar com tudo. Eu já rapazote, menino taludo, mamãe já falava de seu virgulino. Me espelhei nele para não ser burfino, aprendi a cantar com o rei do baião, são tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser rolo destino. Passei muita fome, mas nunca roubei, a leitura é pouca, mas tenho respeito, mesmo precisando, não fiz o mal feito, conselho de pai, eu sempre escutei. Pois mesmo induzido, eu não vacilei, a fome que eu tenho é de bom menino. Venci a batalha graças ao divino, trabalho suado para ganhar o pão, são tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser rolo destino. Uma vaquejada, o meu pangaré, minha soca-soca e também minha reine. Uma cantoria de pé de parede, noventa cantada para o meu São José, quarenta, pintada, cuscuz com café, minha vira lata com seu faro fino. O meu clavinote nunca bateu pino, que isso é amolado para capacapão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Tem coco de roda, ciranda, reizado, forro a pé de serra, temos cavalhada. Pamonha, canjica, festa na latada e o povo pulando um frevo rasgado. Corrida de jegue, tem festa de gado, tem queijo de cabra, guiné, boi, suíno. Codona, jabá, peru e caprino, tripa e mão de vaca para fazer pirão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Tem maria fita, com crise, tem jacu, golada, rolinha, bicu, tetel, nifas, vagalumes, fazer descaro o céu. Ticaca, guará, raposo de timbu. Tem maracajá, viado, tatu, periquito, estrela, gavião, rapino. Gato da catinga, de gênero, malino, socora, ponga, canário e cancão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Março, abril e maio, começa a festança. Em Fazenda Nova, em Jerusalém, o maior teatro que na terra tem, e o turista chega para fazer andança. Comida caseira para encher a pança, xerimum, batata, machixe, pepino. As moças donselas pedindo ao divino, o matuto bom que lhe peça a mão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Já fui a São Paulo, num pau de arara. Trabalhei bastante, já ganhei dinheiro, mas o meu nordeste é hospitaleiro, lá é muito frio, eu quebrei a cara. Prefiro o meu norte, fazendo coivara, com os pés rachados andando, só o apino, e eu respiro o ar puro, genuíno, e vejo o céu limpo, sem poluição. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Coisas que me encantam. Luar, cor de prata, vaqueiro, sanfona, gibão e careta, cangalha, chicote, bota de vaqueta, jurito e gemendo lá dentro da mata. A flor do bezeiro, parece cascata, terço, ladainha, pancada de sino. Faço romaria, viro peregrino, vejo Padre Cis e Frei Damião. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Se eu lembro-se vulca, vou a Paraíba. Já que do pandeiro, vou cantar coco. Tem-se a maculina, sala de reboco. Tem-se o ariano, também lá de Riíba. Quando eu pulo o frevo, eu vejo o capimba tocando piano no agudo mais fino. Tem-se o ferreiro, felito, levino, batata e eneas noutra dimensão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Brincado de anel, pula na fogueira, na toca queimado, pula na gordinha. O chá de quixaba é santa meizinha, mastruz, capim santo e erva cedeira. Se tem mal olhado, chama a benzedeira, pitanga, goiaba, cura o intestino. Matuto falando, metendo a grafina no pé da fogueira, tomando quentão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Chega a trovoada, a babuja cresce, copicliasas, a formiga sai, o cibito voa, tanajura cai, o milho nascendo, o verdume aparece, a surda se transborda, o mato floresce. Num dia festivo, de sol matou o tino, diz o sertanejo. Mudei de destino, já fui empregado, hoje eu sou patrão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Pois mesmo na seca, tristão e caiporra, eu faço promessas, espero por chuva. Na experiência que tem a saúva, não mudo do canto e nem vou-me embora. Juazeiro seca, mato não flora, mas a chuva volta e cria girino. Quem vira comida pro meu alevino, ainda tem a safra do meu arrudão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Eu tenho na pele o cheiro do bode, minha roupa é suja de barro e areia, mas a poesia me corre na veia. Eu amo forró, gosto de pagode, correr o boi no mato, só vai lá quem pode. Escuta as histórias de Antônio Silvino, se quer aprender, venha que eu ensino. A puxar um touro pro pé do mourão, são tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Meu primeiro amor foi a professora. Eu perritotinho pensando em casar, ficava em seu colo pra ela beijar, pra mim era a santa mais encantadora. E eu todo ancho, minha educadora, deixou no meu peito um amor ferindo. É quando olhar, meigo, cristalino, aí fiquei grande, mudei de paixão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino. Ó meu Deus, obrigado por tanta grandeza que o Senhor nos dá, sem ter que pedir. Pela vida, bela, por eu existir, meu pai, minha mãe, pela natureza. Cada filho meu cultiva a nobreza que é respeitar e até imagino que nessa foiteza sou um paladino que só fere a terra com a enxada na mão. São tintas que pintam a cor do sertão, por isso o meu orgulho de ser nordestino.